Hoje eu fiz o desafio de um inscrito lá no Twitter e basicamente ele me desafiou a tentar fazer uma Speed Juan contra meus amigos onde eu tenho que pegar uma fruta sem sair do nível 1. Basicamente eu e meus amigos vão ter que andar pelo mapa pegando baú até um de nós pegar 25 mil de dinheiro e quem conseguir isso primeiro vai conseguir rodatar uma fruta e ganhar a Speed Juan contra os outros. Quem vai ganhar e que fruta a pessoa vai ganhar, você só vai descobrir se assistir o vídeo até o fim. Bom, recapitulando aqui pra vocês, a gente não vai poder upar nenhum nível, ou seja, nem sem fazer missão nem nada, apenas pegando baú. Ah, fazendo isso aí, a gente vai ter que tentar pegar 5 mil de dinheiro e ir até a Ilha dos Macacos pra poder girar a fruta aleatória. Então no 3 vai estar vendo, hein? 1, 2, 3, vambora. Tá fácil, tá fácil. Vambora, hein, rapazão. Vambora. Cadê? Eu tô com 300, hein. Parabéns, véi. Caralho, vocês dois tão pegando baú na Ilha Principal ainda? Eu peguei um na Ilha Principal, agora eu tô indo embora. Eu tô pegando Game Pass, ninguém falou que não podia usar. Ah, não. É óbvio que não pode, né, véi? Ué, véi, você não falou nas regras. Ah, e agora, porque não tá nas regras, você não pode usar. É a mesma coisa que falar. Ó, galera, ele não falou que não pode escrever. Eu já gravei mais de mil vídeos com vocês, sempre tem uma pegadinha dessa. Não tem, não. No final, no final você chega e... Eu não tenho dinheiro pra pegar um barco, caralho. Eu tenho um barco, caralho. Ah, tá. No final eu chego e falo o quê? Eu nunca falo isso. Mano, sempre no final do vídeo você chega e fala assim... É, eu falei que não podia usar tal coisa, mas o que você não percebeu foi que eu não falei que não podia usar tal coisa. Não, você tá confundindo quando eu tô te ajudando a passar pra uma coisa por cima do plique. Não, não, não. Mas de... Não, não, não. Mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Pô, o Khan aqui na teoria é o que mais deve saber aqui do jogo, porque tipo, ele que me ensinou a jogar, véi. O Khan passou dois anos no primeiro mundo, óbvio que ele sabe. O que é isso, cara? Não foi dois anos não. Foi tipo um mês só. Cara, eu passei tipo um ano e pouco no segundo mapa, véi. Mas também porque eu não tinha o terceiro mapa. O jogo não tinha nada, eu não atualizava e não via nada. Pior que é, meu. Cê é triste. Hoje eu tô com dois mil já, mano. Tá com dois mil? Aham. Cê é louco, Hidro, o Khan vai ganhar, mano. Para ele, véi. Eu tô com cem. Sabe pra onde eu fui? Cê tá com quanto, Hidro? Cem. Cem? Hum, não. Viu? Caraca, Hidro. Não, cem, mesmo. Pô, como é que cê tá com só cem, véi? Não, achei baú. O cara tá rindo tudo atrasado nas ilhas, véi. Tipo, cê já foi em que ilha, o Khan? Eu fui em Indrum só. Só em Indrum? E você, Hidro? E spawn, e? E meio. É que... Sabe, eu já fui em três ilhas, né? Tipo, spawn, a ilha do meio, que eu peguei a maioria dos baús. E eu acabei de sair da ilha do bug. Pô, tá bom. Porque Indrum tem cinco baús, aí eu peguei o cinco. E cê tá com quanto dinheiro agora? Dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos? Cê não tava com três? Não, não. Peguei só dois mil e quatrocentos, então. Já vou. Agora, eu tô com dois mil. Cê tá com... O baú tirou o dinheiro do cara, tá? Três mil não, tá louco? Breno, cê tá com quanto? Eu? Cinco mil e quatrocentos. Ué, então acabou o vídeo. Quê? Não, eu não girei frutão ainda. É. Mas tu emboge? Não, não gira não. Não gira não, bro. Alguém é só ir lá tentar me pedir, véi. Vamos fazer isso com o meu combate. Eu também tenho combate. É que eu tô indo até lá, mano. Mano, eu fui no lugar onde tem um baú. Khan, bora nele, Khan. Mano. Cê tá muito longe. Cê tá muito ação. Eu tô no coliseio, cara. Bora nele, velho. Por que cê foi tão longe assim, cara? Acha a baú? Acha a baú. Acha a baú. Acha a baú foi muito bom, cara. Acha a baú? Ué, era a missão do vídeo, velho. Bora nele, cara. Não, cara, não. Mas cê foi muito longe, velho. Cê não lembrou, tipo, que na ilha do bug tem baú de diamante, tem três baú de ouro. Na ilha daquela caverninha perto do bug tem um baú de diamante. Tá com a minha vida, cê não. Pô, deixa eu até ver aqui agora o bagulho aqui do vendedor de fruta, né? Não, não reclama, não. Cê tem gamepass antes do jogo aí, eu comecei sem nada. Eu não tô usando gamepass, mano. Por isso não é problema, cê é muito no tema. Cê só usou gamepass a vida inteira. E daí? E daí o quê? E daí cê é ruim. Cê tem a pausa. Rapaz, era passar a informação errada aqui pra gente agora, hein, velho. Não é 5 mil. Mas é, tipo... É abaixo de 50 ainda. Mas é mais de 5. É 10 mil? 25 mil. Vai demorar o tempo em pinto, ó. Não, relaxa que isso aqui ainda tem lugar pra pegar baú. E baú fica respalhando ali, então é só ficar marcando o spot. Ah, já. Mas agora pelo menos cê não perderam aí, ó. Verdade, velho. A gente tem tempo ainda aí. Faz alguma coisa. A gente tem tempo. E eu perdi mó tempo ainda até aí. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Por que você não quer ganhar? Não, não. Eu quero, mas pô, vai ser desse do dia. Ué? Mas o que que isso tem a ver? Eu quero ganhar, mas vai ser desse do Hidro ganhar. Eu ganho, eu tô com 100, velho. Aí eu passo a cofre no cara desde o início. Ô, cara. Agora que eu perdi tempo, eu quero saber se eu tô com quanto. Agora eu tô com... Ó, deixa eu ver agora. 3.400. Fala aí agora, pô, que eu acabei de sair do bug, velho. Ah, mas eu deve ter spawnado, não? O baú de diamante de ouro não spawnam assim tão rápido, não, mano. Tá, rapaziada. Tamo quase acabando aqui, né? Eu tô com 22.200. Cês tão com quanto, velho? 3.000. É, não deixa eu te contar. Pode ser, querido, então. Ô, cara, cê tá com 13.000, velho? Sim. Como que cê tá com tão pouco, velho? Não sei, mano. Não tô achando baú. Toda híria que eu vou já pegar, não? Cê tá em que híria agora? Tem que ir pra drum. É todo dia isso, cara. Mano, é por isso que ele pede, velho. Só vai pra drum, velho. Não tem algum baú de diamante, cara? Não. Mas você tá perdendo. Então é porque cê mora em drum. Ô, mas da hora, igreja, né, vim? Mas sabe aí qualquer parada? Porque o híria tá com os spawns dele e skypea. Lá em skypea tem um monte de baú de ouro e baú de ferro. Tem uns pouquinho, mas tem um baú de diamante lá. Mas drum tem dois baús de ouro. Um bobão, eu tô com 19 mil e você com 13. É, ô, cara. Ele tem dois ou três baú de ouro e um de diamante. Fora um lá de ferro. Eu tô indo no meio, ou seja, um baú de ouro. É, dois de ferro. Eu tô indo também na ilha do bug. São mais dois de ouro. E um baú de diamante na ilha do bug. E se duvidar, eu ainda vou na ilha do lado da do bug pra pegar um de diamante. Outro de diamante. É outro, velho. O Johanta vai ter essa marinha de toda hora aí padrão, velho. Não é a solução, cara. É a melhor ilha do jogo, cara. Não é, cara, não é. Tá, tudo bem que é uma das melhores ilhas pra farmar do jogo. Mas não é a melhor ilha do jogo. Eu acho que é, mano. Ela é quadrada e branco, velho. Ela é quadrada e branco. Essa é a definição da melhor ilha do jogo. É quadrada e branco. Ele tem o Yeti, mano. Tá, o Yeti é legal, meu. Sabe o que também é quadrada e branco? Um dado. É, de certa forma também. Essa é uma questão de perspectiva. Pô, seria pra não pensar que a gente tá contra aqui, nossa? Tá, tipo, nível 1, treinado. E, tipo, quando a gente pegar uma fruta, é... Vai ter a parada também que, tipo, pode ser uma fruta muito boa ou muito bosta, tá ligado? Mano, eu tenho certeza que vai ser uma dragon. Ah, tem certeza que vai ser uma dragon, né? Uma dragon, eu juro... Eu juro que a minha outra conta me dropa na fruta. E vai fazer o que com ela? Vou guardar. Guardar? Não tem que guardar no primeiro mapa, mané. Vou comer? Ué, mano. Esqueci assim, cara. Quero ver quanto tempo vai demorar esse vou comer aí da dragon. Um pouquinho só. Usuários de dragon no Bloxpress pra farmar é tipo usuários de fênix no Gameplay. Não, mas a minha dragon já tá no máximo, Jair. Já tô no máximo na minha outra conta. Da primeira outra conta, acabou. Mas não esqueça que eu tenho meu pidente já, já. Irreal, né? E você vai ter que trocar pra mult. Irreal, né? Pegar uma dragon aqui e passar pra tua conta principal não ia mudar muita coisa. Se você ficar com a dragon, passar a conta aqui mesmo, treto. É, o can 2 vai ter a dragon. Can 2. Can 2 muito irado com a dragon, tá ligado? O can 2 muito da hora com a dragon. Can 2 level 1 com a dragon. É isso. Ô, Hydro. Você não tá com 20 mil? Com 19 mil. Caraca, você tá com quase 20 mil. Eu tô com 17. Tá brincando, eu tô com 15. Cara, o can, ele tá quase empatado comigo outra hora. Agora ele tá muito atrás, velho. Não sei o que aconteceu com ele. Eu tô muito atrás. É Drew, mano. É com quanto, Breno? Cara, eu agora, eu tô com... Mano, eu tô com 1786. Porém, eu tô com uma suna. Ah, ele já pegou a fruta. Já peguei uma suna. Eu peguei uma logia. Caraca, o Brenin. Brenin, XD, 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 vai ter uma... Brenin, XD, XD, já começou com a logia do jogo. Nível 1 com fruta já, mano. Op, op, op. É isso aí, op. Op, op, ó. Comeu a suna. Brenin, XD, XD, tá com uma fruta da areia, velho. Agora sim, velho. Posso falar que eu tenho uma conta nível 1 com fruta. Meu Deus, velho. Vai formar. Cara, é insano. Forma aí, Breno. Não, agora eu quero só ver uma parada, mano. Quero ver que fruta o Hydro vai pegar. O cano eu vou nem esperar porque vai demorar muito, velho. Você tá com quanto, Hydro? 20 mil? É, é 20 mil e 900. Tá, então vai faltar só 5 mil pra tu, velho. Aí você chega aqui e você vai gerar fruta. Aí, ô cano. É melhor você correr, cano. Corra, cano, corra. Cara, encontrou você agora. O que tá acontecendo aí, gente? A maior batalha de todos os tempos do Block Street. A impressão minha ou... Se eu me assustar, eu não era despertada, mano. Não, se a minha suna fosse despertada, seria incrível, né, mano. Primeira fruta da conta nível 1 é, tipo, despertada, treta. Não perguntei se eu me desespero, não perguntei se tem sendo despertada. Ó lá, gol, jogo, voltou. Cadê o Hydro, hein? Só aqui, mano. Aqui é onde? É forte, velho. Pra acabar com a graça aí, ou é só a clipose aí pra cortar? Agora você é super ruído. Agora ninguém vai saber sobre o que eu tava falando, velho. O mistério agora, a galera, é saber. Exatamente, só pra... Só pra aí, ó. Isso vai ser cortar também, ó. Só pra poder parar com a gracinha. Brenna, olha aí quem tá ali. O cara que tem skin. Ah, o cara é excluído, né, velho. Vai, gira, gira pro trailer. Hoje eu vou pegar uma dragon agora, só pra vocês pararem de gracinha. Vou pegar uma dragon agora, vai rezar no conto que eu nunca vou jogar. Aí, ó. Peguei a fruta, tchau. Cadê? Joga, cadê, cadê a fruta? Joguei. Joga no chão, joga no chão, joga no chão. Não, não. O cara pegou uma spike, velho. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão. Joga no chão. Não, cara, eu quero fazer um teste agora, Hydro. Joga na água, joga na água. O que eu vou jogar na água? Vem cá, vem cá, vem cá. Joga na água, joga na água. Eu peguei, eu peguei. Sério? Eu peguei, eu peguei. Eu fiz 10 jogadas. Eu fiz 10 jogadas, velho. Vem cá, vai cá, vai cá. Ah, não, não pegou, não pegou, não pegou. Bom, eu vou jogar o travesti com ele. Ah, não vai não. Bom, pelo menos eu ganhei o bagulho de pegar a fruta primeiro. E ainda peguei a melhor fruta, velho. Ah, sim, é spike. Foi o spike, sim. E ainda peguei a melhor fruta.